Imagine voar no mesmo avião com Jack Lemmon, Christopher Lee, Olivia de Havilland, George Kennedy, Joseph Cotton e James Stewart. Você pode até achar que este vai ser o voo mais fascinante e divertido da sua vida. Eu achei maravilhoso. Mas logo vai mudar de opinião. O voo 23 Sierra vai desaparecer no Triângulo das Bermudas. Aperte o cinto ou então consiga um bom salva-vidas. Está chegando um clássico do cinema catástrofe. Um avião repleto de estrelas. Mas que vai voar muito mais baixo do que você imagina. Aeroporto 77. Sábado 29 de novembro. O TCM. 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 Obrigado.